E ae, Chiafãs! Sassi, Sassi! Fala comigo! O que você acha que o TH do primeiro representa pro funk de BH? O TH do primeiro, vamos dizer assim, ele é muito foda, espetacular. Pelo menos é o que a espiranha fala aqui em BH. Devido às decepções, tô no baile embrasando. O TH, minha ex tá me ligando. O TH, minha ex tá me ligando. Depois atendo, no momento eu tô sarrando. Depois atendo, no momento eu tô sarrando. Primeiro me xinga, depois ela briga. Depois ela manda eu voltar falando que eu sou o amor da sua vida. Se liga, se liga. Eu no baile desse, ela tendo recaída. Tá fudendo. Se liga, se liga. Eu no baile desse, ela tendo recaída. O demorou pra buscar o balde, buscar no fim de semana. Agora é tarde, eu tô amando essas piranhas. Então vem piranha, vem piranha. Bagunça minha vida igual bagunça minha cama. Vem piranha, vem piranha. Bagunça minha vida igual bagunça minha cama. Devido às decepções, tô no baile embrasando. O TH, minha ex tá me ligando. O TH, minha ex tá me ligando. Depois atendo, no momento eu tô sarrando. Depois atendo, no momento eu tô sarrando. Primeiro me xinga. Primeiro me xinga. Depois ela briga. Depois ela manda eu voltar falando que eu sou o amor da sua vida. Se liga, se liga. Eu no baile desse, ela tendo recaída. Tá fudendo. Se liga, se liga. Eu no baile desse, ela tendo recaída. Não demorou pra buscar o balde que buscar no fim de semana. Agora é tarde, eu tô amando essas piranhas. Então vem piranha, vem piranha. Bagunça minha vida igual bagunça minha cama. Vem piranha, vem piranha. Bagunça minha vida igual bagunça minha cama. E a JTH do primeiro, tu como eu conheço. Tá ligado, né? Religa da quebrada primeiro demais. Tudo de parirada, minha ex tá me ligando. Amante, eu não tenho leis e o nove.